Olá para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está musical, está artístico, porque eu recebo aqui o Ronaldo Gama, que é músico, contrabaixista e professor aqui do Conservatório Municipal de Guarulhos. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Leandro, obrigado pelo convite, prazerzaço estar aqui falando com você, viu? Vamos falar de música, vamos falar de arte, obrigado pelo convite. Tem muita coisa pra gente bater papo aqui, Ronaldo. Bom, primeiro, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a cidade de Guarulhos, né, porque você não é nascido aqui, né, não vive aqui há muito tempo, mas hoje você tem uma relação com a cidade musical, principalmente sendo aí professor do Conservatório desde 2015. Qual a sua relação aqui com a cidade de Guarulhos, especificamente, além dessa, se é que existe? Então, minha relação com a cidade de Guarulhos começa com a minha entrada no Conservatório, em 2015, entrei pra lecionar contrabaixo elétrico, e eu montei um projeto no Conservatório chamado Estudando Samba, Coletivo Estudando Samba, em que eu reúno alguns cantores, compositores e sambistas da cidade, pra gente conversar sobre samba, tocar alguns sambas, e eu descobri, logicamente, eu até me sinto envergonhado de falar que eu descobri, mas assim, eu me deparei com um cenário musical sambístico muito efervescente, e foi uma graça surpresa, né, eu agora lido com essas pessoas sambistas de Guarulhos, e a gente tem esse projeto, que quem quiser acompanhar, a gente tem páginas no Facebook, Instagram, Coletivo Estudando Samba. É que é engraçado, né, às vezes eu pergunto, pra mim, em 2015, parece que foi ontem, né, então eu falo, é recente e tal, quando a gente vai ver, já tem oito anos, a gente não se dá conta que tá ficando velho, eu pelo menos, né, Ronaldo? Exatamente, e fora esse projeto, eu sempre estive envolto com artistas de Guarulhos, né, toquei com vários artistas em Guarulhos, e posteriormente, não havia essa questão, esse distanciamento, né, eu sou daqui da cidade de São Paulo, da Zona Leste, e depois de um tempo que eu disse, poxa, você é de Guarulhos, você também é de Guarulhos, e aí eu percebi que há uma cena musical muito forte em Guarulhos, é uma cidade que há muito tempo, ela é protagonista na questão artística, né, eu fico muito lisonjado em fazer parte desse cenário, de estar junto com essa turma. A gente vai falar, inclusive, depois da cidade, né, mais em si aí, dos projetos aqui também, falar do quadro conservatório pra dar um panorama pra gente, mas primeiro, né, nesse primeiro bloco, eu quero focar um pouco em você, na sua carreira, primeiro, como é que o Ronaldo, que já é de uma família artística, né, tomou gosto pela música, foi herança mesmo? Veio descendo de pai pra filho? Então, as pessoas costumam me perguntar sobre essa questão do início, né, como eu comecei minha carreira musical, eu tenho um tio que é músico, meu pai é músico, meu avô é músico, músicos amadores, mas músicos praticantes, eles gostavam muito de choro, samba e essas vertentes, mas pra mim, o início foi quando eu, junto com a minha vó, dona Antônia, ela era da Umbanda, e ela me levava muito novinho pra frequentar os cultos, né, da Umbanda, e eu, e a minha, a minha alegria era ficar vendo o organ, né, o músico que toca os tambores, então, pra mim, aquilo era o central daquela reunião, né, daquele culto, eu queria ver o rapaz tocando, e eu aprendia todos os toques na perna, tocava na perna, pequenininho ali, e ficava esperando o momento dele me chamar, né, muito envergonhado, fiquei esperando até hoje, não me chamaram pra tocar, mas eu creio que ali foi o início desse meu gosto pra música, né, de entender que a música é algo inerente, e naquele contexto eu entendi a música como natural, né, uma coisa natural, eu ia lá, eu ouvia, eu tinha todo o referencial religioso, mas pra mim a música era o principal, e eu acho que minha carreira começou aí, assim, eu sou talvez um organ não praticante. Mas já fica aqui a dica, né, pro pessoal, que te convidar pra ir lá dar uma palinha, né? Seria ótimo, seria ótimo, porque eu tenho uma ligação com a percussão muito grande, né, eu comecei como baterista, toquei bateria uns 20 anos, e só posteriormente outros instrumentos vieram entrar na minha vida, como o contrabaixo, contrabaixo acústico, violão e os demais, mas eu tenho uma ligação com o tambor, principalmente o tambor africano, muito grande, e eu passei por vários coletivos que tinham sempre a percussão, como o samba, né, o samba tem a percussão como protagonista, e eu sempre me via nesse lugar do percussionista, né, eu entendia muito bem o papel da percussão nesse contexto, então o tambor pra mim, na música brasileira, é protagonista ainda, mesmo eu tocando instrumento de cordas, né, como contrabaixo acústico e contrabaixo elétrico. E na Umbanda a percussão, ela é essência mesmo, não tem jeito. Mas, Ronaldo, eu acho que você se notabilizou mais, né, por talvez compor aí junto com o seu irmão a trilha, hoje, a trilha sonora, que é parte aí do documentário do Racionais MCs, que é o Racionais das ruas de São Paulo pro mundo, fala um pouquinho, né, do grupo, e esse documentário tá na Netflix, você que pode aí acessar, assistir se você assina esse streaming, e eu queria que você falasse um pouco, então, da parceria com o seu irmão, e como é que foi compor a trilha aí, esse marcante pra esse documentário? É, eu costumo falar que esse documentário foi um presente, né, e eu tenho que destacar a figura da diretora, a Juliana Vicente, uma amiga nossa, uma amiga querida. Por que eu destaco o papel dela, antes de falar de tudo, antes de falar dos próprios Racionais? Porque ela lutou muito por esse projeto, esse projeto, ele já tem mais de cinco anos, talvez uns seis anos, e ela, ela, eu costumo falar que ela gravou três documentários pra sair um, né, porque ela foi mudando o projeto, foi acreditando nele, e a gente tava ali junto com ela, e apoiando também no que a gente podia. Então, a figura da diretora, da Juliana Vicente, eu acho que foi fundamental pro sucesso desse projeto. Logicamente que o material, né, a essência é os Racionais, e eles são os gigantes. Mas esse papel da Juliana, enquanto produtora, diretora e fomentadora do cinema nacional, foi fundamental. E eu comecei, começamos nesse projeto, nós temos um estúdio aqui na Zona Leste de São Paulo, chamado Pele Preta. E nosso estúdio estava bem no início, mais de cinco anos atrás, e nós começamos... Esse estúdio é a série do Sermão, é isso? Exatamente, exatamente. E, inicialmente, o projeto dos Racionais era 25 anos de carreira, depois mudou para, eu não sei a ordem, se eu tô falando a ordem certa, mas era 25 anos de carreira, com um show, né, eles iam fazer o making of dos shows e fazer um documentário comemorativo. E, posteriormente, virou um documentário de carreira, né. E meu irmão e eu, meu irmão já havia trabalhado com a Juliana Vicente, né, em outros projetos, e aí ela nos convidou para fazer parte dessa trilha, né, e começamos a fazer essa trilha sem saber realmente como seria o projeto, se ele iria vingar, né. E, por incrível que pareça, depois de cinco anos, aí veio a parceria com a Netflix, e aí o projeto tomou corpo, o projeto foi viabilizado, refilmaram algumas cenas, a Juliana conseguiu a qualidade de fotografia necessária, de captação de áudio e do próprio trato na trilha sonora, né. Tivemos outros parceiros também, não foi produção exclusiva a nossa, a trilha sonora, mas o meu irmão e o Renato Gama, nós contribuímos desde o começo, né. Então, para a gente, esse documentário ter saído nesse momento, e com repercussão, chegou a ser o sexto conteúdo mais visto na Netflix mundial. Então, não é qualquer feito, né. A gente fica muito contente de poder participar desse projeto, e feliz pela Juliana Vicente, que acreditou no projeto, conseguiu convencer muita gente, inclusive os próprios integrantes nacionais, que foram também se deparando com vários bloqueios de estética, que assim eu não quero, eu quero de uma outra forma, e ela com toda habilidade, ela foi trabalhando isso, até chegar nesse produto final, que é o documentário, a meu ver, na cultura hip-hop, né, de suma importância, um dos mais importantes da atualidade. É que para quem trabalha um pouco com mídia e sabe como é que a salsicha é feita por dentro, né, sabe que tem todo um aparato técnico, tecnológico, precisa de investimento, não dá para você fazer de qualquer forma, né, não é que nem, com todo respeito, tá, mas é um youtuber, um tiktoker que vai pegar o celular e vai gravar, não, tem todo um trato, um apuro, então leva bastante tempo para fazer um documentário, imaginem também o cinema de Hollywood como não é, né, e por isso que os orçamentos são gigantescos, mas a arrecadação também é. Que bom que vocês conseguiram essa parceria com a Netflix, com certeza é um sucesso, você aparece aí numa das cenas também, né, então acho que assim, deve ter coroado o seu trabalho, eu acredito. Hoje, como profissional, você vive inteiramente da música? Hoje a música te sustenta, ela te traz renda? Sim, sim, Leandro. Eu praticamente não fiz outra coisa na minha vida, né, com salvas, ressalvas, como... Minha mãe é costureira, modelista, e na infância eu trabalhei com ela como costureiro também, né, até hoje eu sei costurar, fazer uma barra, essas coisas que a gente às vezes não vê por aí, né, eu tenho essa profissão e tenho muito orgulho de ter passado esse tempo, de minha mãe ter passado o seu ofício para mim, né, mas desde muito cedo eu já fazia em paralelo a música, né, já tocava profissionalmente com meu tio, foi onde eu ganhei meu primeiro cachê, né, foi tocando com meu tio, e para mim aquilo foi maravilhoso, porque eu falei, poxa, eu gosto de tocar, e as pessoas estão me dando dinheiro para isso, eu achei aquilo fantástico, para mim foi uma descoberta, eu falei, poxa, então, isso é profissão, ser músico é profissão. E, posteriormente, com grupos de pagode, também participei de vários grupos de pagode, eu toquei com a Helena de Lima, Raça Negra, então, tive uma trajetória no mundo do samba também, mas, particularmente, a profissão de músico, ela, às vezes, é um pouco enganosa, né, às vezes a gente não entende as possibilidades, e, felizmente, eu me deparei com muitas pessoas, professores, mentores, que foram me direcionando, falando das possibilidades no mercado de trabalho como músico, então, eu atuo não só como instrumentista, mas eu atuo também como professor, que garante uma subsistência razoável, né, para o músico. Então, eu acho muito importante essa questão do professor, que é o que eu falo com meus alunos também, eu não só dou aula de instrumento, não é só uma questão técnica, eu também explico para eles as possibilidades, como me foram passadas, né, o que você pode fazer para viver exclusivamente de música, se é o que você deseja, né, e funciona, talvez, como qualquer outra profissão, eu penso dessa forma. Perfeito, depois do intervalo, eu vou querer abordar com você, inclusive, essa parte, a parte da educação musical, a parte da música como uma ferramenta aí de emancipação ou ascensão social, que eu acho que são pontos importantes, falar do conservatório, evidentemente, para a gente entender como é que está Guarulhos nesse cenário musical, no conservatório e das políticas públicas aqui, e também, evidentemente, falar um pouco mais de você. Mas antes de ir para o intervalo, acho que dá para fazer uma última perguntinha, queria que você falasse um pouco da parceria com o seu irmão, ficou faltando naquela pergunta. Como é que é tocar, compor, enfim, junto com um parente tão próximo como é o seu irmão, com um membro da família? Ah, é maravilhoso para mim, meu irmão é meu melhor amigo, né, ele é dois anos mais velho do que eu, e eu comecei a tocar, porque ele começou a tocar antes, né, ele começou a tocar, e como eu sou muito ligado a ele, sempre, desde pequeno, queria estar com ele, e aí eu vi nessa possibilidade de tocar mais uma forma de ficar junto com ele, de acompanhar ele. Então, a gente tem banda desde sempre, né, desde os meus primeiros passos na música, a gente trabalha junto, e é uma amizade, né, ele é meu melhor amigo, então é uma parceria, é uma parceria que vai muito além da irmandade, do profissionalismo, vai além, assim, eu acredito muito nos trabalhos dele, porque o meu irmão, ele é um artista muito inquieto, né, ele está sempre querendo propor novos caminhos, tanto é que ele virou diretor, compositor, diretor de teatro, tudo porque ele é um cara muito, ele tem essa vontade sempre de cruzar limites, né, então quando alguém fala que não é possível, ele se sente, talvez, desafiado e muda a sua própria trajetória para justamente colocar novos horizontes para todo mundo, ele é um cara muito aglutinador, ele sempre gosta de fazer as coisas coletivamente, e essa é uma qualidade que não é simples, né, porque muitas vezes a gente quer resolver da nossa própria maneira, e individualmente é assim que funciona, mas quando você trabalha em coletivo, você tem que aprender a ouvir, e essa é uma qualidade que ele tem, então a gente trabalhando junto, com todo esse aprendizado de mais de 30 anos trabalhando junto, a gente já tem uma sintonia muito fina, ele pensa, aí a minha questão é só como realizar, ele pensa em um projeto de cinema, com as qualidades que a gente pode no momento, a gente dá um jeito de realizar, né, e é dessa forma que a gente tem trabalhado e tem dado certo, porque tem nos dado prazer, então por isso que eu considero que tem dado certo. Olha, Ronaldo, é muito bacana ver isso, é muito bonito ver isso, e ouvir você falar dessa forma, inclusive do seu irmão, sendo seu melhor amigo, e realmente, numa sociedade que hoje incentiva e premia mais a individualidade, pensar coletivo e agir coletivamente é um grande desafio, e é uma grande prova também de amor ao próximo. Vamos fazer aqui uma pausa, a gente vai pro intervalo, na volta então, a gente vai abordar aqueles assuntos que eu já adiantei aqui pra você. É aquele tempinho pra beber uma aguinha e a gente volta já. Maravilha, ponto de vista de volta, hoje conversando aqui com o músico contrabaixista e professor aqui do Conservatório Municipal de Guarulhos, o Ronaldo Gama, o primeiro bloco já foi bastante animado aí, um papo bastante cabeça, de bastante cultura também, Ronaldo aqui é uma figura inteligentíssima. Ronaldo, pra gente poder, nesse bloco, dar uma agilizada, porque você viu que o tempo voa, a gente vê que o tempo passa muito rápido, então a gente dá uma resumidinha na medida do possível, mas eu queria falar um pouquinho aí da sua carreira, dar um espaço pra você falar também, você disse que tocou com gente bastante conhecida, raça negra, Dudu Nobre, queria que você falasse um pouco dessa experiência sua, enquanto tocar e compor, enfim, estar junto com essas pessoas que são reconhecidas nacionalmente, e falar aí também das outras composições e outras trilhas sonoras que você acabou citando, a gente conversou fora do ar aqui, que você tenha aí um trabalho também com o seu irmão, por favor. Então, a questão de ser músico acompanhante me levou a esses lugares, tocar com artistas como Raça Negra, Helena de Lima, Luiz Ayrão, e o que eu levo disso, não são questões técnicas e profissionais, mas a questão de convivência, você aprender a conviver, para mim, esse foi o maior ensinamento, de estar na estrada, longe da família e com a sua nova família, porque quando você entra em projetos como esse, você tem que aprender muito rápido, eu era bem jovem, quando comecei a tocar com esses artistas, há algum tempo, não faço mais, mas aprender, como é a dinâmica, a dinâmica social ali naquele núcleo, é maravilhoso, é aprendizado o tempo inteiro, Quinteto e Branco e Preto também toquei com eles, com a Bete Carvalho, por intermédio do Quinteto, e para mim foi maravilhoso, maravilhoso conhecer, conhecer algumas figuras da música popular por intermédio desses artistas, eu acho que isso foi o maior ganho, essa facilitação entre esses dois mundos, eu era apenas um instrumentista, e quando eu adentrei ao show business, aí você começa a perceber a grandeza da coisa, é um outro mundo gigantesco, e cada um dos artistas tem uma dinâmica diferente, e você acaba aprendendo essa questão da convivência com esses diversos artistas, festivais pelo mundo, e maravilhoso, só para destacar um festival que eu achei maravilhoso, que eu participei com Raça Negra, se não me engano foi em 2004, festival de Gamboa, em Cabo Verde, África, maravilhoso, primeira vez que eu me deparei com uma cultura africana, e a gente tem uma, mesmo eu sendo uma figura afrodescendente, sendo preto, eu não conhecia muito a cultura de Cabo Verde, que também é uma, eles falam português também, e quando eu me deparei com a cultura e tive esse acesso, eu fiquei, eu falei, poxa, como que a gente não sabe mais da cultura africana, aqui no Brasil, é algo que a gente tem que repensar, porque é uma cultura riquíssima, e o que nos vem, muitas vezes, é uma distorção, talvez ocidental, do que a África é, né, então, essa ponte, para mim, foi fundamental, conhecer outros lugares, e ter acesso, como eu te falei, a cultura Cabo Verdeana, por exemplo, para mim, foi fantástico. São experiências, com certeza, maravilhosas, que elevam aí, o patamar, o nível, né, da nossa vivência no mundo, né, acho que isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho do conservatório, Ronaldo, queria que você falasse um pouco do conservatório, como é que foi para você entrar, o que exatamente você faz lá, e o que você acha da proposta do conservatório em si, e como hoje você vê as políticas públicas destinadas aqui, a música e a cultura, de modo geral, na cidade de Guarulhos? Então, eu entrei no conservatório em 2015, como eu já disse, e foi interessante para mim, porque eu vinha de uma outra, um outro tipo de instituição, eu dava aula no Projeto Guri, que tem uma didática um pouquinho mais engessada, talvez, talvez nem seja essa palavra, mas tem umas balizas um pouco mais definidas. O conservatório, diferente disso, ele acredita muito na experiência de cada um dos professores, na experiência individual, e isso eu acho fundamental, porque eu não preciso me anular enquanto músico, eu não preciso estar o tempo inteiro embasado só em literatura, eu posso embasar também na minha experiência, na minha construção empírica de conhecimento, e isso, para mim, é formidável no conservatório, então, minha experiência conta lá, e fora isso, eu tive a oportunidade, lógico que a gente está sempre em desenvolvimento, mas eu tive a oportunidade de crescer enquanto professor, que talvez em outra instituição não teria, porque há uma liberdade, há uma liberdade de você aplicar, e eu costumo falar até para os meus alunos, falei, gente, meu compromisso é com a educação, eu sou um servidor público, tenho todas as questões que eu tenho que respeitar, mas meu compromisso é com o aluno, e eu até costumo falar, eu não me vejo como um servidor no sentido de que eu tenho compromisso em ir lá dar aluno, não, eu tenho compromisso com o aluno, então me preocupo com ele, eu aprendi a ser assim, e para mim, eu só consigo ser assim nesse lugar, porque há uma liberdade para eu fazer, para testar conhecimento, para testar formas de ensino, e o conservatório é um terreno fértil para isso, a gente tem instrumentistas lá de diversas correntes, jazistas, músicos eruditos, sambistas como eu, e a gente convive de uma forma muito bacana, e sempre o conhecimento é passado dessa forma, porque há liberdade, então eu acho que o papel do conservatório em Guarulhos atende mais de mais de 3 mil pessoas, é impressionante a quantidade de pessoas que o conservatório atende, e há demanda, eu tenho uma fila de mais de 30 pessoas esperando vaga para poder ter aula, e o conservatório é o retrato disso, é o retrato de quão importante é a cultura, não estou falando só de música, Guarulhos também é muito forte na área teatral, produção de conteúdo do cinema, do audiovisual, então eu considero que é talvez um dos melhores expoentes de quão potente é a cultura em Guarulhos, o conservatório é importante nesse sentido. E você conseguiu, nesse tempo que você está aqui, visualizar as políticas públicas que existem para a cultura aqui local, você consegue acompanhar, você acha que precisa melhorar, falta investimento, está bacana, dá para crescer, o que você acha? Então, eu participei da comissão como suplente do plano diretor de cultura 2018-2019 e a discussão era justamente essa, quais os caminhos? E investimento é o primeiro caminho, é inevitável, é inevitável, porque a gente sempre fala isso, quando a gente vai falar em educação ou cultura, não adianta a gente falar em maneiras, se não falar em viabilizações, ou seja, recursos são importantes e é o ponto de partida, mas ao mesmo tempo a gente vê que há um diálogo aberto, há um diálogo aberto para conversarmos sobre condições também, sobre condições de trabalho, sobre possibilidades de crescimento, porque quando eu participei dessa formulação, desse plano, eu percebi muito isso, que há, era só com artistas de Guarulhos, eu mesmo não sendo um guarulhense, eu tentei entender toda a dinâmica da cidade para poder contribuir de alguma forma, e o que eu percebi inicialmente foi isso, há diálogo, agora a gente tem que entender esse diálogo para gerar condições, para um crescimento, porque cultura gera renda, gera divisa, e Guarulhos tem um potencial gigantesco culturalmente, se começarmos o diálogo falando em condições e investimento, com certeza a parte de como fazer, ele vem logo em sequência, porque as pessoas estão dispostas a melhorar, e as pessoas de Guarulhos querem fazer seus projetos em Guarulhos, elas querem que o projeto de Guarulhos seja feito na própria cidade, o Desverviden, então percebo muito isso. Ô Ronaldo, perfeito, acho que é isso mesmo, e que bom, que bom que Guarulhos também pode passar essa imagem cultural, e a gente espera que cresça cada vez mais, uma cidade do tamanho de Guarulhos tem um potencial enorme para crescer ainda cada vez mais. A gente está quase no final do programa, então vou pedir para você resumir duas coisas, na verdade, então é bem no pique mesmo agora, como diria o outro. você é uma pessoa que tem vários cursos na área musical, tem bacharelado, e hoje também é professor, então você foi aluno e hoje também dá aula. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos estudos especificamente na área da música, o quão é importante estudar também a teoria, ir lá se informar, entender, para depois poder aplicar na prática e ser um bom músico. E o quanto a educação, a música, pode ser vista como uma ferramenta de educação e também de emancipação social. Essas pessoas que de repente procuram um conservatório, conseguem ali aprimorar um talento, ter uma nova profissão, enfim, e depois de repente ascender socialmente e se emancipar socialmente. Então eu queria que você falasse resumidamente dessas duas questões, por favor. Então, como eu comecei como músico da noite, autodidata, para mim era algo muito distante, estudar, ter formação, ter títulos, mas, e a gente que é músico da rua, a gente acha que não vai crescer nada, não vai acrescentar nada na sua trajetória, mas eu me deparei com outro mundo que eu não conhecia e eu sempre falo para os meus alunos, faça uma faculdade, se você quer realmente ser músico, não adianta só ser bom músico, você tem que ter um conhecimento, mesmo que básico, mas das questões técnicas de música, porque é um tema que é abordado, a música ocidental, é um tema que é abordado no mundo inteiro. Então é muito importante, eu participei de alguns cursos, como, hoje eu sou mestrando na Unicamp, na música, fiz também especializações, e eu percebo isso, o quanto isso me fez crescer na parte técnica, na parte também musical, e eu, sempre eu convenço um aluno ou outro que querem ser músicos profissionais, ou já são, que já que vocês são músicos profissionais, é importante fazer uma faculdade, porque você vai se deparar com o mundo que você acha que você conhece, que a gente acha que música é só uma questão de nota, que não tem estética envolvida, que não tem uma questão da sua função social, então, para mim foi isso, mudou minha vida socialmente, como eu me vejo, como meus vizinhos me veem, e eu, sempre que possível, eu converso com meus alunos para eles entenderem que a música vai além de 12 notinhas. E a música como ascensão social, também muito válida, principalmente como arte da periferia, por exemplo, Sim, sim, e meu irmão e eu a gente conversam muito sobre isso, sobre a questão socioeconômica que a música envolve, e a gente chega numa conclusão que talvez não seja tão palatável, mas a gente acha que a música realmente tem uma função social, mas, antes disso, políticas públicas, o que muda a sociedade são políticas públicas, o rap, o samba, a música em geral, ela tem uma função, mas se antes disso não tiver políticas públicas, a gente tem muita dificuldade em ter esse processo de transformação. Aqui no meu bairro, eu tenho, nós, o meu irmão e eu e minha mãe, temos um projeto chamado VL em Dia de Lua, a gente tem uma biblioteca, uma biblioteca comunitária com títulos afro-centrados, poesia também, e temos um espaço que é uma viela em que a gente dá aulas de violão. Então, a gente percebe isso, a gente tenta transformar, mas o nosso alcance ele é limitado, porque o fomento público ajudaria muito. Eu conversando com um amigo, eu falei justamente isso, a população, ela dá sinais para os servidores, para onde ela quer ir, para onde ela quer ir, do que ela precisa. então, eu acho que nosso projeto aqui talvez seja um exemplo disso, porque é um projeto que a gente tem poucas parcerias, mas parcerias muito significativas, com a própria comunidade, que talvez a gente dê uma direção para onde a gente pode ir com um projeto artístico como esse. O legal, Ronaldo, é quando a gente consegue, tomara que sim, unir uma política pública, a arte, como você disse aí, que você ama o que você faz, então, para você, é um prazer viver disso, ganhar sua renda em algo que você gosta muito, e também a parte da comercialização, porque faz parte, a parte da comercialização, da publicidade, do marketing, tudo está envolvido, se a gente conseguir unir todos os universos, a gente teria aí um mundo ideal. Ronaldo, o programa está acabando, então, eu vou primeiro agradecer o convite, pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado, por ter conversado com a gente, conversa aqui, papo super cabeça, de altíssimo nível, mas eu queria que você, para finalizar, nesse um minutinho, para dar sua consideração final, falasse aí daquelas outras trilhas que a gente acabou ficando devendo, que você e seu irmão trabalharam, e agradecendo mais uma vez o convite, pode ficar à vontade um minutinho para falar disso e também para fazer sua consideração final pessoal. Muito obrigado, Ronaldo, foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, Leandro, obrigado pelo convite, prazer exato, por mim, e ficaria conversando aqui durante horas. Meu irmão e eu, a gente participou de algumas outras trilhas, talvez eu não consiga lembrar todas aqui, mas eu vou dar um apanhado. Tem o filme Mangata, da Maia Costa, diretora italiana, vai sair, é financiado pela Agência Espacial Europeia, tem o filme da Ruth de Souza, que é da própria Juliana Vicente, como a série Afronta, que saiu pela Globo Filmes, da Nebulas Albrilho, pelo Celu Sesc, direção do meu irmão, do Renato, e outras trilhas de teatro também, que nós temos uma produtora chamada Samenina, e a gente produz, não só música, não só a parte musical, mas da parte teatral também. A gente tem uma frente literária, temos produções de livros também, lançamos o Almanac Rosa, e temos algumas peças infantis, Sambi Jazz, que conta da história, da personificação do samba e da jazz no encontro no Brasil, o Mundo Cata em Fronteira, que foi a nossa primeira montagem baseada no livro do Paulo Rafael, chamado Mundo Cata em Fronteira. Então, é basicamente isso, a gente tenta abraçar sem restrição do que a gente acha que a gente pode, que a gente tem direito, e sem medo de aprender, a gente aprende, se a gente não sabe, no próximo a gente aprende. Ronaldo, muito obrigado, eu estou saindo desse programa com gostinho de quero mais, confesso que tinha aqui ainda mais umas 5, 6 perguntas, temas para a gente entrar, mas infelizmente o tempo é curto, mas valeu, obrigadão por ter atendido a gente, tá? Obrigado, Leandro, obrigado TV Câmara, toda a turma, tchau, tchau. Grande abraço, muito obrigado também a você por ter acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista, infelizmente, passar muito rápido, nosso tempo aqui é contado, por mim aqui dava para ficar batendo papo também, muito mais, mas acho que a gente aí conseguiu contemplar, traçar um pouquinho do perfil do Ronaldo Gama, que é professor aqui do nosso Conservatório Municipal, para que você possa conhecer também um pouco melhor. Muito obrigado por ter acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista, a gente se vê aqui então numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Obrigado.